Quando saíste de minha vida Veio a saudade invadir minha alma Chorando tanto a tua partida Meu coração já não tem mais calma O nosso amor foi como um sonho Da mocidade que longe vai Tantos prazeres, tempos, besonhos Foram pra sempre e não voltam mais E que me vale viver chorando Se ela não pode ouvir minhas queixas Também não posso viver cantando Porque a saudade que eu sinto não deixa Também não posso viver cantando Porque a saudade que eu sinto não deixa Quando em silêncio a noite passa Sinto esta mágoa frotar em meu peito Só a tristeza é que me abraça Nas longas horas que passam em meu leito Quem teve amor como eu já tive Hoje no mundo não tem mais ninguém Nem sabe ao menos onde ela vive Se está sozinha ou com outro alguém Se está sozinha ou com outro alguém E que me vale viver chorando Se ela não pode ouvir minhas queixas Também não posso viver cantando Porque a saudade que eu sinto não deixa Também não posso viver cantando Porque a saudade que eu sinto não deixa